Oi gente linda, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre hidratação. Antes de tudo, a gente precisa entender o que significa hidratação. Hidratação está muito associada com água, ok? Então hidratação é a capacidade de reter a água no fio, ok? Isso em relação também ao fio de cabelo, à pele, toda essa capacidade de reter água. As nossas células, elas são feitas de água, certo? O nosso cabelo, ele tem uma capacidade de retenção de água dentro do fio, mas o que acontece? Muitas vezes, essa retenção é pequena. Por quê? Vamos lá. A gente tem cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo cacheado e cabelo crespo. Os cabelos cacheados e crespos, por conta da sua configuração, a capacidade de reter água no fio é muito menor. Além disso, o formato espiralado não permite que a oleosidade natural produzida no couro cabeludo chegue até as pontas. Então isso só aumenta essa aparência dele de ressecado, certo? Então vamos lá. Hidratação, capacidade de reter água. O que acontece também, quando o cabelo está muito danificado, quando as cutículas estão muito fragilizadas, o nosso cabelo perde muito mais dessa capacidade de reter a água, ok? Então, gente, quanto mais você passa chapinha, quanto mais você passa produtos químicos no seu cabelo, você vai perdendo essa capacidade da cutícula. Além disso, gente, dessa capacidade da água, o nosso cabelo também perde essa oleosidade. Alguns óleos, o que eles fazem? Eles impedem que a água saia do fio do cabelo. Por isso que muitas hidratações que a gente vê por aí é o que? São produtos oleosos e gordurosos, tá? Então a gente faz o que? Passa uma camada de gordura no fio para ela bloquear a saída da água, ok? Então, gente, esse é um conceito que vocês precisam entender, tá? Então, quando a gente está fazendo uma hidratação, a gente está colocando uma película que vai fazer com que aquela água fique retida ali dentro do fio. Vamos lá, como que a gente faz para identificar quando o nosso cabelo precisa de hidratação? Gente, o nosso cabelo, a gente verifica isso visualmente, tá? Muitas pessoas pensam assim, poxa, mas o meu cabelo está ressecadão e eu não fiz nada de especial. Por quê, gente? Porque você deixou de hidratar, de repor aquilo que teu cabelo precisa, né? E cada cabelo tem um tempo, né? Que ele retém essa água, né? E esse tempo é diferente de pessoa para pessoa. Para você conseguir identificar isso, você tem que prestar atenção ao que o seu fio está te dizendo, o que ele está te mostrando, ok? Então, gente, se você viu que seu cabelo começou a ficar ressecado, significa que já está na hora de você preparar a sua hidratação. Quando o cabelo está descolorido, ele também sofre uma agressão, né? E ele perde a água com muito mais facilidade, então ele fica muito mais ressecado. E principalmente nas pontas, porque as pontas é a parte do cabelo que mais sofre, certo? Quando você faz descoloração, você tem que caprichar muito nas hidratações, principalmente antes. Antes de todo e qualquer procedimento químico, você tem que hidratar o seu cabelo. E depois também. Bom, você identificou que seu cabelo precisa de hidratação, você vai fazer a hidratação. Geralmente, o nosso cabelo não precisa mais do que 3 minutos para absorver a quantidade de água que ele necessita, tá? Então, durante o banho, você passa lá o produto no cabelo, deixa ele lá agindo e durante esse tempinho você, sei lá, assim, saboa, enfim, você faz a sua rotina no banho e depois você enche a água. Gente, quais são os produtos mais recomendados para hidratação de cabelos crespos, cabelos cacheados, né? Manteiga de karité, óleo de abacate, óleo de coco, macadâmia, tá? Produtos que contenham macadâmia. As manteigas em geral, gente, tá? Tudo que é extraído da natureza, por exemplo, a gente vê que tem produtos lá que vem da Amazônia, que vem lá, manteiga de cupuaçu, né? Enfim, esses produtos também são indicados para fazer essa reposição no cabelo, essa proteção que o cabelo precisa, ok? E, gente, mais importante do que isso é fazer a massagem mecha a mecha para o cabelo poder absorver, ok? Então, você passou lá o produto com o cabelo molhado, com o cabelo molhado você passa o produto e vai fazendo aquela massagem, mecha a mecha, certo? Se você fizer uma massagenzinha 3 minutos, tá? Ótimo, seu cabelo vai absorver isso. Então, gente, avaliem o cabelo de vocês, olhem, apareceu que tá ressecado, você vai e faz, e você vai fazendo esse acompanhamento. O meu cabelo, eu já sei que nessa situação que ele está, a cada 3 dias eu já tenho que fazer a minha hidratação. Então, tem gente que acha, ai, mas é só a cada 15 dias? Ai, é uma vez por mês. Gente, você não precisa esperar todo esse tempo. Se o seu cabelo tá precisando, você tem que fazer. No meu caso, é a cada lavagem. Eu tenho certeza que muitos de vocês também, a necessidade é a cada lavagem. Quanto mais crespo o cabelo for, maior é essa necessidade. E quanto mais aberto for o cacho, menor é esse tempo de ter que fazer essa hidratação. Assim como os cabelos lisos. O cabelo liso, a oleosidade natural consegue chegar até as pontas. E o que acontece? O cabelo fica protegido por mais tempo e ele não perde tanta água. Então, essa é a grande diferença. Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dá um curtir aí. Me acompanhe nas redes sociais, acompanhe o meu trabalho. E quem não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal também. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau!